Bom, meu nome é Eduardo Candeias, eu tenho 20 anos, sou aluno na graduação de Engenharia Mecânica do INSPERO. Desde sempre estudei escolas e instituições que incentivavam muito aquela questão científica e de você tomar iniciativa utilizando a ciência e a tecnologia para implementar soluções ou inovações dentro do meio social. Eu fiquei sabendo que a mãe de um amigo meu há tempos atrás havia tido um AVC. E aí, por causa desse AVC, ela ficou paralisada parcialmente de um lado do corpo. Você perde a conexão entre esses neurônios, por assim dizer. E foi aí que eu falei cara, e se a gente tentar fazer alguma coisa com essa parte de paralisia? Nas minhas pesquisas, eu encontrei diversas órteses, que diferentemente de uma prótese, ela busca dar 100% da funcionalidade de um membro que não existe mais na pessoa de volta para ela. Então, muitas vezes a gente coloca uma prótese num braço que foi amputado, enfim. As órteses que eu encontrei na pesquisa, elas buscavam auxiliar pessoas que tinham parte da função do membro afetado a voltar a fazer uma fisioterapia ou voltar a conseguir, de certa forma, ter mais funcionalidade naquele membro afetado. Quando eu vi que era uma coisa muito, de certa forma, inacessível, eu encontrei órteses por mais de 3 mil euros para as pessoas que haviam sofrido acidentes. E justamente você conseguir pegar essa mesma tecnologia e entregar de forma funcional de uma órteses que seja muito mais acessível para o público com a mesma questão, entendeu? Basicamente, aqui a gente tem a órteses em si. Eu estou com os eletrodos conectados ao meu braço. E, basicamente, quando eu faço qualquer estímulo nervoso aqui na minha musculatura, esse estímulo vai ser enviado por esses cabos cinzas para esse Arduinozinho, que é basicamente um computador. Manda esse sinal para um sensor ECG, que fica aqui nesse computadorzinho, que é um Arduino. Basta ter uma variação mínima de eletricidade, o sensor detecta, manda para o computador, o computador interpreta e manda um sinal de tensão e corrente para os servos motores, que auxiliam a completar o movimento. Porém, de uma forma muito mais barata e acessível. Sempre, desde pequeno, fui fascinado com os caras que não se contentavam com o que existia. Questionavam mesmo, por que disso ser assim? Como que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Achar um problema e quis criar uma solução. Tinha, acima de tudo, a curiosidade de ir atrás de como fazer isso acontecer.